Bem, a nação brasileira, ela é muito misturada, né? Dificilmente alguém que tem uma pele branca, na verdade, não tem genes de origem africana, porque nós somos muito misturados. Inclusive, eu estava até escutando um dia desse, que um problema que os franceses tiveram quando invadiram o Brasil foi esse. Eles não se misturavam, não se misturaram, e aí depois os portugueses convenceram os índios a se unirem a eles e por causa disso conseguiram expulsar os franceses daqui. Eu vejo a mão de Deus nisso, porque eu vejo que Deus tinha um plano para essa nação, em termos missionários, e isso não poderia ser bloqueado por um padrão só de raça, por uma linha só de pensamento, de química existencial. Então, a gente precisava realmente ter uma nação que tem de tudo, branco, negro, mameluco, cafuso, e vem estrangeiro, e vem japonês, e casa com branco, casa com negro. Você vê a igreja brasileira com um papel em termos de missões a que nível? O que você espera da igreja brasileira em termos de missões? E eu falo missões tanto no Brasil, mas principalmente no mundo. Porque, por exemplo, China com Índia, só somando isso aqui, é metade da população do mundo. E se falar inglês, você prega na Índia inteira praticamente, você prega na China quase toda. Então não está tão difícil, porque o pessoal fala do mandarim, mandarim, então não vai falar inglês também. Como que o Luciano, que roda tanto, prega, vai para conferências fora do Brasil, como que você vê a nossa realidade missionária e o nosso papel daqui para frente? Bom, então vamos a coisas cada vez. Eu não vejo como acidental essa mistura nossa. Isso é fato. O passaporte brasileiro é o que mais vale no mercado negro. Mais vale. Por quê? Nós somos um dos poucos povos que não tem um biotipo único. Então não vamos falar só do africano, do asiático, de olho puxado ou do Oriente Médio. Você pega a Europa, você pega os países nórdicos, você pega a nossa América do Sul. Então normalmente o boliviano, o colombiano, eles têm uma cara, eles têm um biotipo, o brasileiro não. Então a razão do passaporte brasileiro ser o que mais vale no mercado negro é que qualquer um se passa por brasileiro. Então assim, isso é um fato que se reconhece. A gente tem algumas coisas, no passado o futebol já teve melhor do que agora, que também criaram uma certa simpatia. A maioria dos países do mundo se identifica que a brasileira existe uma simpatia. Então eu acredito que Deus quer usar muito mais do que o que tem usado até agora o Brasil nesse sentido. Eu conheci pessoalmente um pastor que teve uma experiência de morte e ressurreição. e ele ouviu isso da boca do próprio senhor, que Deus, não é que a gente era melhor, os brasileiros melhor do que o resto, mas por essa característica multiracial, Deus iria usar o Brasil como uma das grandes plataformas missionárias no tempo do fim. Ele ouviu isso da boca do próprio senhor e eu ouvi isso da boca dele. Ele dizendo assim, os brasileiros precisam acreditar no tamanho da missão, na estratégia que existe diante de nós. Então, além de repetir o que falamos no início da entrevista, desse futuro de uma igreja brasileira forte, eu acredito no futuro de uma igreja missionária. Agora, a gente tem que ser intencional, porque muitas vezes o brasileiro que era missionário fora, nós já temos hoje um grande volume, mas é o cara que foi para ganhar dinheiro, ou eram convertidas, quando deu certo, e resolveu cooperar com Deus, ou converteu lá fora. Mas assim, a maioria não se preparou para isso. E quando eu falo preparar, não é nem ter teologia, mas é conseguir entender o seu papel, é misturar na cultura local, porque às vezes os brasileiros também ficam só nos guetos deles. E isso não faz muita diferença. Mas tem coisas extraordinárias acontecendo fora, brasileiros conectando com outros países e fazendo coisas extraordinárias. E eu acredito que é algo que a gente tem que pensar estrategicamente, orar por isso e botar pilha mesmo. Eu acho que Deus vai mover muita gente, com desculpa de estudo, de trabalho. Alguns vão achar que é só o espírito aventureiro até entender depois o chamado. Mas eu acredito que Deus quer espalhar os brasileiros nas nações, com um propósito missionário único, como talvez nunca se sonhou, algo numa dimensão tão grande. A gente tem que botar pilha na nova geração. Eu concordo com isso, eu acho que isso é uma linguagem nova que a gente tem que implantar como sistemática das nossas pregações, a mobilização para missões. E nós temos uma dívida. Se a gente entrou nesse lugar em Deus, porque outros nos deram, nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida com a Europa. Porque às vezes a turma imagina que a gente tem que ser missionário só em terceiro mundo. Porque eles pensam necessidade só o natural e o social. Mas a maior necessidade do mundo em relação à igreja é espiritual. E países, um continente que já foi cristão, hoje é chamado continente pós-cristão. Até para a América do Norte. Muito triste. Até para a América do Norte eu acredito que nós vamos poder retribuir uma quarta dívida que nós temos, mandando gente, estabelecendo, plantando igrejas. Eu creio nisso de coração. Para finalizar, Luciano, um sonho do Luciano subirá pessoa, um sonho do Luciano subirá ministro. Dois sonhos. Um de caráter mais pessoal, do pai, do cara que gosta de alguma coisa. O outro como servo do Senhor. Bom, talvez pela fase que eu estou agora, um filho casado, uma filha solteira, mas que sonha também com família. Eu acho que nesse momento a cabeça da gente pensa demais na avolescência. Esse avô. Eu falo muito para o meu filho não apressar nada, fazer tudo no tempo dele. Mas dentro de mim tem hora que dá um desespero, não vejo a hora. Então, assim, se for colocar o lado pessoal, nesse momento talvez seja uma coisa que eu almeje muito. Mas ainda na esfera pessoal e tirando o emocional, eu consigo me comunicar bem na inglesa, entender. Já prego em vários países ingleses por falta de intérprete, mas meu inglês é muito limitado. Então, assim, eu tenho procurado tentar aperfeiçoar isso, até porque se a gente tem que pensar em termos de nações, tem que ter a língua e a comunicação. Então, tem sido um desafio à medida que o ministério cresce, separar o tempo para isso, mas é uma prioridade a qual ainda quero me dedicar. No sentido ministerial, durante muito tempo a gente foi ensinado, às vezes, a pensar pequeno em nome de humildade. Porque o nosso conceito de humildade, ele é equivocado. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, ele diz que humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse que eu sou um exemplo de humildade, ninguém me considera humilde. Porque a turma acha que quem é humilde não pode pensar nada de bom de si e nem falar. Mas Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, e disse, sou seu referencial de humildade. Então, aquilo que a gente pensa seria errado, Jesus fez. Paulo imitou isso aí. Exatamente. Então, assim, a gente precisa... Agora, ele dizia, eu só falo o que eu ouço o Pai falar, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, então, assim, não sou eu, não é de mim. É o que eu recebo. Então, ele pensava menos em si, mas não se sabotava pensando menos de si. Então, acho que a igreja brasileira tem que sonhar grande, a gente tem que focar as nações. E hoje, um sonho que Deus colocou no meu coração é a gente poder compartilhar o que tem muito além dos limites das terras brasileiras. Então, assim, a gente está traduzindo nossos livros para muitos idiomas. Ou seja, alguém falou, puxa, que legal esse ministério seu tão internacional. Eu falei, não é tão internacional ainda, não. Mas a gente está... Porque a hora que Deus abrir a porta, eu não quero ter que começar tudo... O Deus já está lá. Eu não quero começar tudo do zero. Então, a gente está investindo muito recurso. E uma coisa que eu sonho é, de fato, ver o Brasil hoje... Eu tenho ouvido isso, não é de brasileiro, de gente fora, de outras nações, de primeiro mundo. Eles dizem, olha, economicamente, vocês podem ser terceiro mundo, mas os olhos do mundo estão se voltando para a igreja brasileira. Eles têm dito, espiritualmente, para nós, o Brasil está indo para o patamar de primeiro mundo. Eles falam o nível de palavra que vocês têm, crescimento da igreja, louvor, adoração. Então, ao mesmo tempo que eu digo, é lógico que tem coisa para arrumar e nós vamos focar nisso. Mas, gente, não vamos ignorar que Deus tem nos dado coisas boas. Então, vamos sonhar que a gente pode abençoar o mundo com isso. Eu sonho com isso. Que a igreja faça, mas pessoalmente que o nosso ministério transborde os limites da nação e toque outros. Bem, meu amigo, vamos fazer um pacto aqui, da gente dar uma evoluída no nosso inglês. Um cobrador, vamos fazer isso aí, porque nós precisamos realmente. Nós temos um compromisso além das fronteiras nacionais. Temos sim, porque o que Deus tem dado à nação brasileira é algo muito grande, como disse o pastor Luciano. E eu creio, e profeticamente eu falo aqui, eu creio que nós vamos ter ainda mais condições de dar. Por quê? Porque se dois, três detalhes forem acertados nessa nação, não é muita coisa não. São três coisas grandes. Duas, três coisas grandes forem acertadas, nós podemos ser um país de primeiro mundo. E além do conteúdo que a gente tem, da igreja que a gente tem, da palavra que a gente tem, do louvor que a gente tem, da visão empreendedora que a igreja já tem hoje, da paixão que já temos e da emoção que nós temos por vidas. Tendo recursos para treinar e para enviar misericórdia. E financiar isso tudo. Misericórdia. Então, fica aqui o meu papo, muito agradecido, te amo muito, isso é uma inspiração para a minha vida. É um cara quase 20 anos mais velho que eu, mas... 15. Você não é mais novo que eu, né? E você tem que idade? 46. 46, eu tenho 50. Olha aí. Mas é uma benção, um homem maduro. Vou fazer 47, um mês e meio, mas fico 46. Fala 46, então tá bom. Eu vou falar assim, quando eu estiver com 51, eu vou falar 50, e quando eu estiver assim, eu vou insistir até o último dia, eu vou fazer isso aí. Mas eu louvo a Deus, por quê? Porque não é apenas 46 anos de vida. É gente que aprende com Deus e aprende com os outros. Quantas vezes eu vi o Luciano atento, ouvindo, porque a gente já se encontrou em muitos eventos, muitos eventos em que a gente pregou, ele pregou, eu preguei, ou que a gente foi para ouvir alguém, ou que ele foi pregar e que eu estava no evento. É um homem atento ao que Deus está querendo falar. Seja por livros, seja por amigos, seja pelas escrituras, seja por uma adoração. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, Luciano. E eu quero realmente dizer que eu quero estar por perto. para ver tudo o que Deus vai fazer na sua vida, que eu tenho certeza que vai ser tanta coisa que vai derramar sobre quem estiver do lado. Então, que Deus te abençoe, abençoe sua esposa, seus filhos e o futuro netinho, em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal. Valeu!